Agora, Tchapa, coloca o comentário do Praticando Exatas. Ele fez uma pergunta aqui. Praticando Exatas. Até o próximo. É isso. Se tudo der certo, vou iniciar em meio de 6 de agosto. Vale a pena levando em conta o serário e como é o atual? Tchapa, eu vou falar umas coisas aqui da forma que eu enxergo, tá? E você faz o comentário da forma que você quiser aí. Da forma que você enxerga o rumo. Você trabalhou a vida toda como professor. Eu tive outras... Eu trabalhei na indústria, né? Bastante tempo. Eu trabalhei em várias indústrias. Eu trabalhei só em um. Eu trabalhei em empresa de software. Eu trabalhei em balançamento em pó. Trabalhei em empresa de área de energia e assim vai. Quando eu comecei a faculdade, estava no boom da engenharia civil. Só à noite, na São Judas, tinham 10 salas de engenharia civil. Cada um no boom, cerca de 100, 150 anos. O boom. O boom da área nobiliária, né? O setor nobiliário. Quando eu terminei a faculdade, o cenário era completamente diferente. Completamente diferente. Que é nada, nada completamente diferente. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer o seguinte. Não deixe de fazer nada por conta do cenário do nosso país. Não deixe. Porque o nosso país não está em crise. O mundo está em crise, né? O Brasil não está em crise. O Brasil é uma crise. O Brasil, ele está ruim. Aí troca de governo, fica bom. Aí tem outra eleição, fica bom. Aí melhora de novo. Aí aconteceu um terremoto, não sei aonde, ficou ruim de novo. Aí dá um problema na Argentina, afeta o Brasil. O Brasil, ele é muito... Vamos falar. Qualquer coisa que acontece fora, reflete o nosso país. Apesar de ser um país muito rico, você vê. Com toda essa crise e tudo mais. Com comércios fechando e tudo mais. Tem empresas falindo? Tem. Tem empresas indo muito bem. Muito bem. Então, é um país muito grande, com muita riqueza. Então, uma coisa compensa a outra. E você não pode deixar de fazer nada por causa disso. Hoje, você começando com o curso de engenharia, hoje, daqui 5, 6 anos, quando você estiver se formando, está tudo diferente. Tudo diferente. Quando eu comecei a faculdade, quem já estava no segundo, terceiro ano de engenharia civil, estava pegando o topo da onda. Estava tudo lindo. A estágio estava bom, o salário para a área civil estava boa. Agora, quem começou naquele ano, por causa desse boom, quando terminou, pegou abaixo. Esses dias, eu estava falando com uma galera também dessa questão da construção civil. Vocês têm que analisar também o fator de que muitas obras, elas ficaram atrasadas. Você está falando de começar a engenharia civil em agosto, não vale a pena levando em ponto cenário econômico. Você tem que pensar que engenharia são 5, né? Engenharia civil são 5. 5, vamos dizer, 3, 2 anos. Então, assim, o que você tem que pensar também é que, né, você não pode pensar a curto prazo a sua faculdade, né? Você tem um período aí, né? Então, se você postergar isso, você ir jogando cada vez mais para frente. Então, se vai depender, então, assim, às vezes pode surgir oportunidade para você, cara, né? E você tem que estar preparado para isso. E é isso que você tem que pensar. Mas eu acho que, ele falando, né, se vale a pena, eu acho que vale a pena. Porque, assim, eu, eu acho, né? Quanto antes você começar melhor. Não deixe para mais.